Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. O anjo do Senhor anunciou a Maria. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. E o verbo divino encarnou. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Reunidos ao redor da Mãe de Deus, a Senhora do Rosário de Fátima, queremos oferecer esse santo texto, de modo particular, pelas intenções que são enviadas a esse santuário, pelo fim das guerras e pela paz na Ucrânia. O primeiro mistério é a anunciação do anjo à Virgem Maria. Disse o anjo Gabriel, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vais chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim como Maria, também nós, no nosso dia a dia, possamos dizer sim a Deus, no seu projeto de salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Segundo o mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio. Isabel ficou cheio do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me é dado que vinha ter comigo a mãe do meu Senhor? Contemplando a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, queremos rezar por todos os doentes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai com nós o vosso reino. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santos Francisco e Jacinta Marto. Glória ao Pai, ao Pai. Glória ao Pai. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir, e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem, e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como o Filho unigento do Pai, cheio de graça e de verdade. Contemplando a encarnação do Verbo de Deus, para nossa salvação, rezemos pelas nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, com nós, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, com nós, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, com nós, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deram-lhe o nome, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram a Galileia, a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Rezemos por todos aqueles que ainda sofrem as consequências da pandemia, e por aqueles que perderam seus entes queridos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. A Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Quinto mistério, o encontro do Menino Jesus no Templo. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Três dias depois, encontraram no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhe perguntas. Nesta dezena, queremos rezar pela nossa conversão e de todos os pecadores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do nosso Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do nosso Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do nosso Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do nosso Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai do nosso Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos essas três Avemarias, nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Maria, Mãe de Deus, que o Pai é o nosso poderoso, agora e em hora de nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste esterro mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Faço agora a bênção dos objetos religiosos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que levando consigo este símbolo de fé e piedade Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo Temos a Santa Missa, às 12h30 O Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo A Santa Missa, às 12h30 O Senhor Jesus Cristo Obrigado.